Salve nação! E o Neymar, hein? Nessa segunda, o atacante deu entrevista exclusiva à TNT Sports e finalmente falou sobre seu futuro na seleção brasileira e se vai ou não disputar a próxima Copa do Mundo. Se liga aí! Eu queria começar te perguntando um pouco sobre o sentimento de reencontrar esse Bayern de Munique, uma equipe que você tem sentimentos opostos, né? Uma final perdida, mas depois uma reviravolta de umas quartas de final de Liga dos Campeões. Como é que está esse sentimento? É sempre bom jogar contra equipes grandes, né? A Liga dos Campeões te demonstra isso a cada partida, mas o sentimento de enfrentá-los novamente é óbvio que vem a lembrança da final, porque é onde foi que a gente chegou mais perto, mas ao mesmo tempo a gente também lembra das oitavas, onde a gente conseguiu fazer dois bons jogos e conseguir a vitória. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe amanhã, mas nós também temos potencial, temos uma grande equipe, grandes jogadores para fazer a diferença em casa também. E o PSG começou a temporada voando, especialmente o trio, você com números, assistências, é uma preparação muito boa até para a Copa do Mundo. E eu te pergunto, neste início de 2023, a equipe caiu um pouco de rendimento e, nesse momento tão decisivo, algumas lesões, como é que está essa pressão para esse momento do PSG contra o Bayern? É, a gente encara um momento difícil desde a nossa volta, né? Após a Copa do Mundo, nem sempre a gente jogou com o time completo, então isso acaba dificultando um pouco. Mas eu me sinto bem, sinceramente, falando de mim, me sinto bem mentalmente, fisicamente. O Kylian está voltando agora também, então eu espero que ele possa estar no campo amanhã, porque é um jogador importante para todos nós. E sabemos que nós três, quando estamos em campo, a gente pode fazer a diferença, a gente pode ajudar a equipe. E a gente também sabe que o momento é difícil, né? A gente vem de derrotas, de onde a gente não queria, mas é o futebol, faz parte, é difícil de engolir, ainda mais perder um clássico, é muito ruim para todo mundo, mas a gente está tentando o todo possível, estamos deixando a vida dentro de campo. E a gente precisa da torcida do nosso lado, né? Porque a Liga dos Campeões chegou, é o momento de estar todo mundo junto, é o momento de buscar o sonho que tem o Paris Saint-Germain. Para a gente finalizar, Ney, tem muita gente ainda com Copa do Mundo na cabeça. E você joga com um cara que, aos 35 anos, levantou esse título. É uma inspiração para você também buscar esse título, aos 34, quem sabe, com a seleção? O Léo sempre foi uma inspiração, né? Tendo a Copa do Mundo, não. Ele sempre foi um cara que me incentivou bastante, me ajudou muito na minha ida ao Barcelona. E é óbvio que vê-lo ganhar, né? Aos 34, 35 anos, né? Eu também penso a mesma coisa. Enfim, eu acho que é muito difícil falar isso agora, mas espero que dê tudo certo. Vamos ano a ano, vamos vendo como vai tudo certo. É óbvio que eu tenho um sonho muito grande de conquistar a Copa do Mundo. A derrota que a gente teve foi bem sofrida, foi do jeito que foi, foi muito doída, sabe? Era melhor ter terminado 0x0 do que eu ter feito o gol. Mas é o futebol, né? O futebol é tão bonito, é tão mágico que esses momentos acontecem. Infelizmente foi do lado oposto, mas poderia ter sido do nosso. E o futebol te proporciona isso, por isso que a gente ama tanto ele. Desde a eliminação do Brasil na Copa, essa foi a primeira vez que o Neymar deu entrevista, falando sobre seu futuro na seleção brasileira. Agora resta aguardar, ver como será o desempenho do Neymar durante os próximos anos no PSG. E pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando com os jogadores brasileiros no futebol europeu, você tem que ter o OneFootball aí no teu celular. Você fica por dentro de tudo que acontece com notícias e conteúdos exclusivos. Além, é claro, de ficar por dentro de absolutamente tudo da super rodada da Champions League. Então faz o seguinte, ó. Baixe o OneFootball no link que a gente colocou aqui na descrição desse vídeo. Ah, e não esquece também que estamos sortindo duas camisas da seleção brasileira. Pra participar, tá fácil, hein? Inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pronto, você estará concorrendo a essas duas lindas camisas que serão sorteadas sempre no início de cada mês na live aqui do canal. E aí, nação? O que vocês acharam da resposta do Neymar, hein? Eu fiquei com a impressão que o atacante tá afim de disputar a próxima Copa, mas parece que vai depender bastante do seu desempenho. E pra vocês, acham que o Neymar quer liderar a seleção até a próxima Copa do Mundo? Ou já tá ficando desanimado? E se ele for até a próxima Copa, vocês acham que ele tem condições de jogar bem, ser um líder? Igual o Messi foi pra Argentina na última Copa o ano passado? Eu quero saber da tua opinião. Bora botar fogo nessa discussão através dos comentários aqui embaixo. Mas antes de comentar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e bora deixar bastante like nesse vídeo. Valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho